Pessoal, e agora dando continuidade à playlist aqui dos tópicos de geometria plana, vou trazer um resultado bem interessante sobre geometria, tá bom? Deixa aquela curtida, se inscreva no canal e vamos lá. Sim, aqui na descrição eu vou deixar a playlist completa desses tópicos de geometria que eu estou postando aqui no canal, tá bom? Seja ABC um triângulo equilátero de altura CH, tá? Sejam ainda D1 igual a EP, D2 igual a FP e D3 igual a GP, de modo que D1, D2 e D3 são as distâncias do ponto P aos lados AC, BC e AB, respectivamente. Mostre que D1 mais D2 mais D3 é igual a H. Ou seja, pessoal, isso daqui que está dizendo o seguinte, ó, se você pegar um ponto dentro do triângulo equilátero, um ponto qualquer dentro do triângulo equilátero, interior, certo? A distância, ó, deste ponto até o lado AC, vou chamar de D1, A distância desse ponto até o lado BC, vou chamar de D2. E a distância desse ponto até o lado AB, eu vou chamar de D3. Somando essas três distâncias, dá exatamente a altura do triângulo equilátero. E é um resultado bem simples de ser demonstrado da seguinte maneira. Presta atenção, somando essas três distâncias, dá exatamente a altura do triângulo equilátero. Presta só atenção como a demonstração é simples. Vamos fazer ela usando a ideia de área, tá? Ó, pega esse triângulo aqui, APC. Pega o triângulo APC. Me diz uma coisa, quem é a área do triângulo APC? APC. É a base, como esse triângulo é um triângulo equilátero, a base é L. Vou chamar aqui o lado dele é L, né, ó. Portanto, a base desse triângulozinho APC também vai ser L, né? Lógico que a base relativa à altura D1. Porque veja que D1 é a altura desse triângulo que eu estou desenhando aqui. Percebe isso? Então, vai ser L, que é a base, vezes a altura, que é D1. Tudo isso daqui sobre 2. Se você olhar agora para esse outro triângulo, ó, olha para o triângulo BPC. Qual é a área? Qual é a área do triângulo BPC? Bom, BC é a base. BC é a base. Também mede L, porque o triângulo é equilátero. A altura relativa a BC é exatamente D2. Então, vai ser L vezes D2 sobre 2. Base vezes altura sobre 2. E lógico que você agora também já pegou a ideia aqui para a área de APB, né? A área de APB vai ser quem? Vai ser a base, que logicamente também é L, né? A base aqui, ó, a base. Vezes a altura, que é D3. L vezes D3 sobre 2. E agora, o pulo do gato, ó. Se você somar a área desses três triângulos, vai dar exatamente a área do triângulo equilátero ABC. Certo? Ou seja, se você fizer assim, L D1 sobre 2, mais L D2 sobre 2, mais L D3 sobre 2, isso dá exatamente a área do triângulo ABC. Mas quem é a área do triângulo ABC? É a base, ou seja, L, né? L, vezes a altura, no caso aqui é H, né? Essa altura é H, foi definida aqui, ó. Cadê? Cadê aqui, ó? CH mede H, né? Sobre 2. Então, vai ser L vezes H sobre 2. Lógico que a gente pode dividir tudo por L sobre 2, ó. Então, vai cortar L sobre 2, com L sobre 2, com L sobre 2, com L sobre 2. E, finalmente, chegou ao que a gente quer, ó. D1 mais D2 mais D3 dá exatamente H. Ou seja, a soma das distâncias deste ponto, os lados, vai dar exatamente a altura do triângulo equilátero. A soma das distâncias dá exatamente o comprimento da altura. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. E fica o convite para você assistir as outras videoaulas com o assunto de geometria plana. Tópicos de geometria está bem interessante. Tchau, tchau. E até a próxima.